Agora é a hora de dizer que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não se virá Tem que ser você, tem que ser você Se eu ser necessário entender Se eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não se virá Tem que ser você, tem que ser pra quem Tem que ser você, se eu ser necessário entender Coração todo presente Coração todo presente Coração todo presente